Olha o que Deus vai fazer na vida dessa pessoa que acabou de parar nesse vídeo, é impressionante, você vai ficar impactado, veja Duas grandes revelações de Deus pra você que acabou de parar neste vídeo e a última vai te deixar impactado, então veja A primeira coisa que Deus está te dizendo é, eu vou transformar o que era choro em alegria O que era lágrima em sorriso, e o que deu errado na tua vida meu filho, a partir de hoje começará a dar certo, te diz o Senhor O que era pra ser dor, o que era pra ser frustração, o que era pra ser desilusão e destruição Eu, teu Deus, reverto a maldição em bênção e o projeto que era pra ser falido vai dar certo pra glória do meu nome, aleluia A segunda coisa que Deus vai fazer na tua vida é maravilhosa, mas antes de eu falar, voa pros comentários a caráter de urgência com muita fé E ousadia, coloque o teu nome, o nome das pessoas que você ama, que precisam de oração pra quebra de maldição Curta, compartilhe, comente, ative as notificações, me siga pra mais conteúdos proféticos Porque a segunda coisa que Deus está te dizendo é, tem transformação pro meio da tua família Do jeito que a situação está, não vai ficar, eu estou repreendendo o que era a ira, o que era a discórdia, o que era a discussão O que era a briga constante, vai se tornar em amor, alegria e paz para dentro da tua família Te diz o Senhor, toma posse em nós